Olá, meus amigos! Luiz, do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês a importância do controle financeiro em planilha Excel e por que é importante você controlar suas finanças para não entrar no vermelho. Sobre esse assunto, vem comigo! Bom, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo sobre controle financeiro em planilha Excel depois que um inscrito no canal deixou um comentário dizendo que trabalhou, é aposentado, mas não teve uma educação financeira e tem dificuldade de controlar suas finanças. E aí eu me lembrei também de um amigo meu de Força Aérea, que também tinha dificuldade de controlar as finanças e eu compartilhei com ele o que eu fazia para controlar minhas finanças. Eu vou apresentar para ele a minha planilha Excel, que eu faço para controlar tudo que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, pessoal, para controle financeiro em planilha Excel, esse aqui é o Excel, o programinha que a grande maioria dos computadores tem, inclusive para smartphone, é um programa de controle, um programa de planilha que você consegue planilhar, para cálculo e controle de planilha, que eu uso para planejamento orçamentário. Então eu vou montar aqui uma planilha rápida para vocês, utilizando o programa Excel, para vocês verem a facilidade que esse programa te dá. A primeira coisa que você tem que fazer, vocês podem ver aqui, a planilha tem as colunas A, B, C, D, letras e as linhas 1, 2, 3, 4. E você, simplesmente, começa a sua planilha preenchendo a atividade, o que você quer controlar, por exemplo. Atividade, eu faço a minha planilha assim, atividade. É que eu vou colocar os dados que eu quero fazer. Atividade, cartão, vocês vão ver depois. Deixa eu botar aqui, saiu errado. Para que serve essa aqui? Cartão, parcela e valor. Na atividade, você vai discriminar o que você gasta no seu dia a dia. Por exemplo, aluguel, eu boto aqui, é uma atividade que você dispende de valor, dispende de dinheiro. Então, aluguel, 1.200 reais. Aluguel, luz. Vamos dizer, luz, você gasta quanto? Em média, né? Aluguel não, condomínio. Vamos botar aqui, condomínio. Vou botar condomínio e 400 reais. Luz. Para você alargar a coluna, você faz aqui assim que ele alarga a coluna. Bota a setinha para baixo, ilumina e alarga a coluna. Eu não vou ensinar vocês aqui a mexer em Excel, né, pessoal? O foco aqui não é ensinar vocês a mexer em Excel. O foco aqui é vocês controlarem as suas finanças. Então, aluguel, 1.200, condomínio e 400, luz. Vamos lá, botar aqui, 250 reais. Vamos chutar. Luz, água. Vamos botar aqui, 140 reais. Luz, água, gás. Vamos botar aqui, chutar com você, 170 reais. TV, internet. Vamos ver que você tem um combo aí de, sei lá, 300 reais. Tudo eu estou chutando, né? Estou montando a panilha aqui para vocês. Então, aluguel, condomínio, luz, água, gás, TV, internet, supermercado, né? Que você vai discriminar tudo para você ter o contorno. Vamos chutar que você gaste 1.200 reais de supermercado. Gasolina. Vamos chutar que você gaste 300 reais. Tudo isso você tem que estar controlado no seu cartão de crédito. Aluguel, condomínio, luz, água, gás, TV, internet, supermercado, gasolina, escola, né? Vamos botar aqui, escola. Se você tiver filho. Você planilha também. Escola. Você paga quanto de escola para os filhos? 700 reais. 700 reais de escola. Você bota aqui, atividade de lazer também. Você tem que colocar a sua atividade de lazer. Lazer. Não sei. Você sai duas, três vezes no mês. Vai para o cinema. Vai para um jantar. Você defina um valor. 300 reais. Né? E poupança, né? Poupança. Você tem que botar também. Você tem que pensar sempre em juntar dinheiro. Poupança. 500 reais. Né? Você deixa algumas linhas em branco. E aqui você bota total gastos. Aí na mesma coluna que você está aqui. Você bota aqui. Você bota... Eu vou ensinar vocês a fazer essa formulazinha. Na mesma coluna de valor. Você coloca igual. Soma. Se o seu Excel estiver em português, você soma. Aí na linha de cima. Você clica na casinha. E arrasta até em cima. E depois você fecha parênteses. E aperta o Enter. Vai estar aqui o gasto que você tem. 5.460 reais. Vou repetir, tá? Muita gente, às vezes, se enrola nesse aqui. Isso aqui é uma formulazinha básica. Igual. Escreve e soma. Escreve e soma. Abre parênteses. Clica na casinha de cima. Arrasta até ali a primeira casinha de números. E fecha parênteses. Ele vai te dar a soma. Total gasto e soma. 5.460 reais. Vamos supor que o seu salário Seja de 8 mil reais. Vamos supor que o seu salário seja de 8 mil reais. Salário 8 mil reais. Aí vou ver. E sobra, né? Vamos ver o que sobra. Sobra. Aí você pode botar o nome que você quiser. Sobra. Vamos botar uma outra formulazinha aqui. Igual. Sobra é o quê? É o salário menos o gasto. Sobra 2.540 reais. Tá bom, pessoal? Então, esse 2.540 é o que você tem de margem para você gastar com outras coisas durante o mês. Então, você tem aqui. Aluguel, 1.200 reais. Condomínio, 400 reais. Luz, 250 reais. Água, 140 reais. Gás, 170 reais. TV, internet, 300. Supermercado, 1.200. Escola, lazer e poupança. Esse valor aqui, geralmente, o que eu faço? Eu ilumino essas células aqui. Você clica na célula de aluguel. Arrasta até o valor ali em cima. Desce até embaixo. E aqui em cima, onde cor de preenchimento, eu coloco aqui um verde. Eu coloco em verde. Para sinalizar o quê? Esses gastos são gastos fixos. São gastos fixos. Se você quiser dar uma melhorada na planilha, você seleciona a planilha inteira, clica na primeira célula, bota aqui embaixo. E você, nessa casinha aqui, você ilumina aqui e todos os limites. Aí fica tudo separadinho. Tá bom? Mas eu não vou... Eu não estou aqui para ensinar Excel. Eu estou aqui para ensinar vocês a controlar o dinheiro de vocês. A partir daí, você sabe que dos seus R$8.000,00 que você gasta, você tem R$2.540,00 disponível para você gastar com qualquer outra coisa. Aí, nessas linhas de baixo aqui, elas são livres para quê? Vamos supor que sua televisão queimou. Aí você quer... Aí você quer... Tem que comprar uma televisão nova. Aí você vai nas Casas Bahia. Casas Bahia. TV. Aí, cartão. Você comprou no cartão de crédito ou no cartão de débito? Ah, comprei no cartão de crédito. Então, você bota aqui, cartão de crédito. Você dividiu em quantas vezes? Ah, em seis vezes. Um de seis. E quanto foi a televisão? Seis parcelas de R$200,00. Seis parcelas de R$200,00. Quando você colocar esses R$200,00 aqui, automaticamente vai diminuir R$200,00 do seu valor que você tem disponível para você gastar. Tá bom? Então, você... Aí chegou o final de semana, você saiu com a sua esposa, com o seu filho para uma atividade de lazer e gastou R$120,00. Aí você foi para o, sei lá, jantar. Jantou fora no final de semana. Jantar. Você pagou com o quê? Cartão de crédito. Bota aqui cartão de crédito. E gastou quanto no jantar? R$120,00. Só que esse jantar é uma atividade de lazer. Você tem R$300,00 de atividade de lazer. Você tem R$300,00. Você gastou R$120,00. O que você tem aqui? R$300,00 menos R$120,00. R$180,00. Então, você coloca aqui R$180,00. Para você controlar, ainda tenho... Gastei R$120,00 no jantar. Ainda tenho R$180,00. Para eu gastar no mês em atividade de lazer. E tudo que você gastar durante o mês... Pô, padaria. Padaria. Você foi na padaria, comprou algumas coisinhas lá, pagou no débito. Bota aqui débito e pagou quanto? R$30,00. Você lança tudo que você gastar. Você lança aqui na sua planilha Excel. E você vai fazendo isso mês a mês. Tá bom? Aqui é essa planilha básica. Aí você vê aqui, folha 1. Aqui nessa folha 1, você clicando nessa janelinha aqui, onde está escrito aqui folha 1, você clica com o botão direito do mouse e você pode colocar mudar nome. Vamos botar essa planilha aqui para o mês que você está controlando. Fe-ve-reiro-dois-mil-dezenove. Pronto. Essa planilha é a planilha de fevereiro de 2019. Depois que você fecha essa planilha básica, uma vez só, depois é só você copiar aqui. E a maioria dos gastos não mudam os gastos. Então você pega aqui, clica também aqui nessa janelinha aqui, fevereiro de 2019, botão direito do mouse, e você vai pegar, subir aqui, mover ou copiar. Você copia. Criar uma cópia. Aí você vai aqui, mover fevereiro e criar uma cópia. Cria uma cópia. E você vai abrir uma cópia. Fevereiro de 2019, dois entre parênteses. Essa aqui é a cópia do fevereiro de 2019. clica no botãozinho do mouse, mudar nome, aí você bota uma outra planilha, março 2019. Pronto. Já está criada a sua planilha de março de 2019. Aí, para você mover, mover ou copiar, você clica no botão direito do mouse, mover ou copiar. Você pode fazer duas formas para mover ou copiar. Mover, antes da planilha, mover para o final. Você clica aqui, mova para o final, essa planilha vai ficar na hora, em fevereiro, março. Ou você pode fazer também, clicar no botão direito do mouse e fazer isso. Entendeu? Duas formas de você fazer. Ou você faz, o botão direito do mouse, você arrasta, você arrasta isso. Ou você clicando no botão esquerdo, mover ou copiar, mover para o final, e ele vai mover para o final. Quando os meses são curtos, dá para você fazer isso. Quando tem muita planilha, aí você faz o mover para o final. Pronto. Então, em fevereiro, eu gastei isso. Em março, você vai ter que juntar essa planilha e ajeitar a planilha. Em março, já são dois de seis, a segunda parcela de seis parcelas. Você copiou, os valores de condomínio, aluguel, água, luz, são mais ou menos igual. E o jantar que você já foi, já fez em março, você já fez em fevereiro, você vai tirar. Então, você deleta esse jantar. Então, em lazer aqui, você passa a ter 300 reais de novo. E o débito da padaria, você tira também, que foi coisa que você fez no mês passado, não foi desse mês. Então, isso tudo você tira quando você copia a planilha para o próximo mês, você tira esses gastos. Tá bom? Uma outra coisa que você tem que lembrar também, que eu botei aqui justamente, é normalmente você tem que controlar duas planilhas ao mesmo tempo. Por exemplo, gastos com padaria no cartão de débito, eles são debitados no seu salário do mês corrente. Por exemplo, você recebeu salário no início do mês de fevereiro. Tudo que é débito, você coloca no salário do mês corrente. Não é isso? É isso aí. Quando você compra no cartão de crédito, você compra nesse mês, mas você só vai pagar com o salário do mês seguinte. Não é isso, pessoal? Concordam comigo? Então, se eu jantei em fevereiro, comprei a televisão nas Casas Bahia em fevereiro, eu vou iniciar a pagar no encerramento do cartão em março, e eu vou pagar com o salário de março. Então, está lançado em fevereiro erradamente. Eu fiz isso justamente para chamar a atenção de vocês. Então, você tem que tirar esse valor daqui, que eu comprei em fevereiro, mas eu só vou pagar em março, com o salário de março, e você vai ter que lançar aqui. O jantar e tudo. Aí você diminui aqui, 180 do jantar, você já jantou lá no mês de fevereiro, mas você só vai pagar efetivamente em março. E aqui você deleta, você deleta essa entrada e coloca aqui o valor de novo, R$300,00. Você está disponível. Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Porque normalmente, o jantar, o que você compra no cartão de crédito, pelo menos é assim que eu faço, meu cartão de crédito geralmente encerra lá pelo dia 30 do mês, e eu pago ele no dia 8. Então, eu pago ele com o salário que eu recebo naquele mês. Então, tudo que eu comprar no mês de corrente depois do dia 1º, dia 2, só vai cair no outro mês. Então, não tem por que você pagar no controle de fevereiro. Você vai pagar no controle de março, que é quando você efetivamente vai pagar aquele valor que você comprou no cartão de crédito. Então, é isso que vocês têm que controlar. O débito, não. O débito saiu direto da conta corrente, então sai direto da conta corrente. Se eu paguei, se eu tinha 2.540 disponível, fui na padaria, paguei 30 reais e agora vai ficar 2.510. E assim você faz sucessivamente para todos os meses que você tem e você vai ter um escopo geral dos gastos mensais que você tem e vocês vão se surpreender com o quanto a gente gasta errado, com o quanto a gente gasta errado, com o quanto a gente gasta com coisa que não precisava gastar. E é importante que você tenha esse controle de gastos para que você saiba onde seu salário está indo e saiba como cortar custos, como juntar dinheiro e que você não entre no vermelho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido a minha planilha Excel, como é que eu controlo as minhas finanças. Vocês viram ali que eu discrimino todos os meus gastos que são discriminados na planilha Excel mês a mês e tudo o que eu gasto, tudo, tudo o que eu gasto eu lanço na planilha Excel. desde a padaria cinco reais ou três euros que eu gasto na padaria até as coisas mais caras que eu compro e divido e parcelo, eu lanço tudo na planilha Excel para eu ter uma visão geral dos meus gastos, uma visão geral das minhas dívidas, se for uma dívida que eu tenho parcelas que eu tenho que pagar e com isso eu consigo ver, ter uma visão geral das minhas finanças. Até para você controlar as suas finanças, saber se você pode comprar ou não pode comprar um determinado objeto, um determinado assunto e você poder investir mais o seu dinheiro e direcionar o seu dinheiro para os gastos mais eficientes, vamos dizer assim. Se você controlar, você vai ver que muitos dos gastos são gastos que você às vezes não precisava fazer ou podia esperar uma outra oportunidade, esperar para ficar mais barato, enfim. Tá bom, pessoal? E outra coisa que é importante também para vocês saberem é saber gastar no cartão de crédito. Muita gente também fica pendurada no cartão de crédito porque não sabe gastar no cartão de crédito. Acha que o valor disponível do cartão de crédito é o valor seu. Não. O meu cartão de crédito, por exemplo, ele tem um valor muito superior à minha possibilidade de pagamento. Então, eu não gasto todo esse valor que o cartão de crédito tem disponível. Eu gasto só aquilo que eu posso pagar. o bom de você ter um cartão de crédito com limite alto é que você pode fazer compra parcelada, como passagem aérea e parcelo. Em algumas vezes ele pega todo o montante do cartão e bota ali e divide para mim parceladamente. Ou, em caso de alguma emergência, você ter um dinheiro ali pronto para você empregar. mas não que você use essa parcela do cartão de crédito no seu dia a dia. É muito importante você sempre usar o cartão de crédito e pagá-lo todo. Que se você não pagar vira uma bola de neve e por aí você não consegue mais sair dessa enrascada. Então, se você não sabe usar cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. Tá bom, pessoal? Então, controle financeiro para o Excel. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e eu ter compartilhado esse vídeo como é que eu controlo minhas finanças em Planejo Excel. Você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Você vai ter um controle total das suas finanças e você vai conseguir juntar mais dinheiro, pagar suas dívidas, juntar mais dinheiro e ter uma vida financeiramente bem melhor. Tá bom, pessoal? Então, se inscreva no canal, compartilhe. Tenho muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.